Em Vila San Cipriano, no distrito de Amatrici, cerca de 200 crianças regressaram esta terça-feira às aulas, 20 dias depois do sismo que devastou o centro de Itália. É nesta escola, construída em apenas 17 dias, que vão ficar, enquanto decorrem as obras para recuperar o estabelecimento de ensino, que ficou parcialmente destruído a 24 de agosto. É um novo início para as crianças de voltarem à vida normal, depois de tudo o que aconteceu, depois de todas as pessoas que morreram. É um recomeço que lhes pode dar um pouco de tranquilidade. A diretora da nova escola diz que uma das apostas passa pelas atividades extracurriculares. Estamos a preparar vários projetos educativos. As crianças vão ter aulas, mas queremos desenvolver outras atividades durante o dia. Estamos a falar de atividades como o desporto, o desenho e a escultura. Construída por elementos da proteção civil, a nova escola vai acolher crianças entre os 13 e os 18 anos de idade e tentar devolver o sorriso a quem o perdeu. Esteticos pelas as áreas conservadoras estão aborçadas. time de milho e turra de eyederação